E aí galera, beleza? Sirius volta com mais um vídeo e vocês pediram, vocês imploraram, vocês falaram Sirius, eu não vivo sem isso no seu canal, por favor, faça, faça, faça E eu vou fazer o Mestre do X1 novamente, só que eu não quero críticas, cara Eu vou fazer aqui o Mestre do X1 com as builds mais loucas do mundo Jogando com os personagens mais nada a ver, que você nunca vai ver no X1 E a gente vai se divertir aqui, porque o nosso acordo vai ser esse, tá? Eu vou entrar no X1 aqui pra poder fazer umas paradas diferentes, jogar diferente Pra gente se divertir, porque o X1 ele geralmente é chato, é um caçador, brigando com assassino e tudo mais E eu não quero isso pro meu Xuzinho, tá? Então vamos colocar uma meta aqui de 400 likes pra gente ter um próximo X1 Olha lá que engraçadinho, né? E sem essas coisas, ah, em Sirius, não sei o que lá, não, cara A gente vai brincar aqui pra poder, né? Fazer uma parada hardcore, man, isso aqui, né? É o lockzera É o lockzera dos decóis Então vamos lá, 400 likes, hein, galera Não deixe o like morrer, não deixe o like morrer Não deixe o like acabar Vou ter que colocar a vigia Não deixe o like morrer Não deixe o like acabar Vou fazer uma build totalmente brazer Não deixe o like morrer Ó, cuidado aqui, vai pegar level 5 daqui a pouco, ó Desapareça no Cosmos, lock Tem que colocar uma vigia ali porque senão ele vai ficar farmando escondidinho E não é o que a gente quer pra nossa sociedade, né? A nossa sociedade não quer bandidos fora da lei escondidos Vou upar 2 O que aconteceu pra 2 é sucesso na no ar Vão, minions, batam na torre Olha, eu posso ser dublador do Ash Vai, bubasauro Arregaça o like Dá like nesse vídeo aí, cabeçom Se não der like, seu dedo vai cair e seu pé vai inchar Bom, vou fazer uma malha mística aqui, né, cara Porque você tá ligado que a malha mística é muito mais de mística, né? E a gente vai brincar aqui com alguns conceitos de build, tá? Inimigo perdido Inimigo perdido O inimigo perdido Tentar amassar Essa torre dele o mais rápido possível Não posso deixar o Loki chegar no leite Pra tentar explodir as Jardis Natas, né? O Toran, vamos lá Então o que a gente pode fazer aqui, né? Jogar com eficiência Sei que comprei multipoção, não tô nem Tomando dano desse cara Ele examete, sim, ele tá fazendo Buffs, eu adoro isso Tadinho, foi que alterado pela néboa, tadinho Oh, dove, beijinho, dove No ar counters Acho que ele foi fazer o buff dele, eu vou arriscar, se eu morrer aqui, morri, tá? Ok Vou voltar pra base, malha mística já está pronta A malha mística é o que vai dar a gente a condição de ficar dando porrada nele enquanto a gente... Tenta enxergar ele invisivelmente... É, o cara pausou o jogo, não acredito Enquanto o cara pausa o jogo, vou fazer um merchan aqui pra vocês, tá bom? Você vai abrir o seu Android E aí você vai digitar assim na Play Store, tá bom? Smite Brasil Builds O que que você vai encontrar ali? Você vai encontrar um aplicativo altamente tecnológico Produzido Criado e produzido Pelos maiores cientistas do mundo, tá ligado? Que é isso daqui, ó Smite Brasil Builds Inclusive tem build nova aqui, ó Build nova da Willix Da Era e do Kuchulaim Todas utilizando os novos itens, tá? Se você já tem um aplicativo e não tá aparecendo os novos itens pra você Tá um quadrado branco, etc e tal Vai na Play Store e atualiza Tem uma mensagenzinha aqui, ó Nova atualização disponível Ou no seu aplicativo mesmo Você clica nela e te leva diretamente pra loja pra atualizar, galera Porque tem muita gente falando que tá É, mas eu não tô envergando É porque não atualizou Você não atualizou o seu aplicativo Ele já está com as novas builds Os novos itens e tudo mais O Night Heavy é sensacional Então vamos dar um apoio aí pro aplicativo E assiste as propagandas, hein Clica no itenzinho lá Na hora que abriu a propaganda Assiste a propaganda Pra poder ajudar, né O desenvolvimento aí do aplicativo Cada vez mais E ficar cada vez mais bonitinho A gente tem um aplicativo sinistro de builds Por que que você deu pausa, mano? Por que que você deu pausa, mano? Você tá com diarreia? Tá com diarreia? Tá com diarreia? Tá com diarreia, amigo? Faça um desejo Eu quero ser Eu quero ser Se deiret Ok É se deiret Se deiret Não sei lá Dá like aí Mereço 500 likes nesse vídeo aqui Na moral Matei um Loki Eu fico todo animado Quando eu volto a jogar X1 Aí Eu jogo 3x1 Aí eu caio 3 vezes Quanto a caçadora em seguida Desanima Eu falo assim Ah, mano Deixa eu falar Eu não quero jogar isso mais Eu não sei Aí eu fico mais 6 meses Sem jogar X1 Porque o mapa é injusto Aí depois eu volto Porque as pessoas pedem pra voltar E eu também fico curioso Pra fazer novas builds E tudo mais Aí eu desisto Vamos fazer o bastão de Merdy Vamos brincar aqui Vamos brincar com as builds Quero ser o top dano do meu time Eu fiz uma partida ontem Na live Eu fiz só defesa no Anuah Eu dei 38 caras de dano Fui top dano Bizarro Bizarra mente Bizarra mente Anuah inocente Cadê você? Tá fazendo ali, né? Vamos 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 soldados É Uuuuh Morri 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 Eu morri, cara Eu não tenho DPS pra brigar com ele Nessa questão ali Infelizmente não deu Na hora que ativou ali o bracelete Já era Recuperou HP Faltou ali Faltou ali a DPS pra bater Eu não tenho cadência o suficiente Pra brigar Mas posso colocar, né? Se tivesse acertado o enraizamento Da passiva Talvez eu pegasse o kill Mas nada feito Muito ataque básico A 691 Como eu acho que ele vai tentar Focar mais em tentar Dar ataques básicos Eu posso fazer um leão Denemeias Posso fazer um leão Denemeias Fazendo defesa Não vai adiantar fazer defesa, amigo Que 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 Ui A torre vai cair Ui Ui Ativa o bracelete Agora aí O trouxa Vai Ele vai vir aqui, ó Quer ver, ó Ah, não veio, safado Que isso, cara Usou As marionetes dele ali Fica quietinho aí, ó Palhaço Voltar pra base Terminei o meu Merding E vamos Comprar um bracelete Também, ó Bracelete Bracelete E vou fazer uma botinha Quero fazer uma botinha Vou fazer uma botinha Porque, né A gente precisa de velocidade De movimento aqui Tô pitando do meu zinho É mó orgulhoso Mereço 500 likes Nesse vídeo, galera Vamos deixar 500 likes aí, mano Querido ou não, o like Incentiva A produção Eu vou deixar ele fazer o bicho lá Eu sei que ele tá louco pra fazer o bicho Eu vou deixar Nada feito Nada feito Ah, droga Isso é murder Voltar a base aqui Senão Eu estou na merda Preciso fazer a penetração logo Por mais que os minions tirem a proteção dele Sem a penetração Não vou conseguir burstá-lo Mas antes disso Eu preciso fazer minha botinha Comprei uma poçãozinha de HP ali Porque eu tô sem sustain Não tenho como sustentar meu HP No caso aqui eu tenho só 20% De edição de intervalo, tá Eu vou precisar de mais edição de intervalo Mas aí eu já vou pensar aqui O que eu vou fazer depois Daqui a pouco o DPS dele Vai começar a incomodar Oi amigo Não tá aqui Fazer a mana então Pegar mais 10 ali Ó, fez minha mana Safado Um, dois, três Ah, me assustou É uma pena ele ter me assustado Ok Ele fica invisível Não tem como ver Onde que tá rolando a treta Preciso fazer uma penetração Eu vou fazer obsidiana Só pra tentar Dar com base nas defesas dele Tá Fazer a penetração aqui logo Beleza A gente já tem agora Os 30% de edição de intervalo Tá bom Ótimo seria 40% E no caso Eu vou fazer obsidiana Pôr uma chapuletinha nele ali Ok Opa Errei Ele vai voltar Tem que ficar esperto Voltar a base aqui Senão eu perco essa torre Tá doendo, cara Você pensa que não Mas dói Essas porradas desse Loki aí Tio Tenso Esse porradão do Loki Tá doendo Tio Safado Ele tá colocando Má penetração Vou ter que colocar ali Sei lá Hp Coisa do tipo Manto da Discord Eu acho que não precisa Porque ele não vai me boostar E também Não quero gastar um cartucho Com o manto da Discord Oh que delícia Em Loki Perdeu na ult Pudalou-se 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 Ele vai tentar jogar decoy Aqui pra se livrar Desses minions Quer ver Não vai A única forma De eu ganhar dele aqui Vai ser matando Porque empurrando minions Nele não vai rolar Não vai mesmo Beleza Obsidiana Pronto Pronta Pronto É o item Eu vou agora Partir pra defesa Vou colocar mais defesa física Brincar com essa questão Da defesa Eu vou correr Vou dar aquela corridinha Amiguinho Morreu Morreu trouxa Malha Mística é o poder O Loki não aguenta não Bota uma nuazinha Com Malha Mística Atrás dele Pra você ver O que acontece Agora eu estou Dipsidiana Eu consigo dar dano nele Tchau Agora é hora De brincar Com ele Vamos fazer Uma defesa Física Vamos fazer Aqui um Coro de leão De nemeia A gente vai brincar Com essa questão De ele dar o dano Na gente Mas não dá Vai refletir nele Olha Vai fazer Forja Luva Que porra é essa Que você vai fazer Aqui Só no ar Seu imbecil Não é eu hein Tá doido Ele pode estar Espreita Quase Mas foi um combo lindo Foi um combo lindo De dois minions Um explode O outro chega Pra arregaçar Tá ligado Caralho Caralho Morri cara Mas foi lindo Foi lindo 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 Foi lindo Maravilhoso Vamos pegar a redução De intervalo Aqui Vamos fazer Um pingenta Um pingenta De cronos Ou uma gema De almas Uma gema De almas Acho que a gema De almas Vai me dar um sustento Ah mano Que triste Ele vai fazer O bicho Lá agora Vai desativar Minha torre E vai tentar Ganhar De alguma forma Tive que ficar Ali pra pressionar Ele Fazer a gema De almas Depois eu faço Mais redução Se eu for Vender a bota Fazendo roubo De vida Não sei pra que Nossa Ounado 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 100% Amigo 100% Ounado Essa ult Não vai me pegar É Veja Nós Drones De detecção Lançados Eu estou Aqui Não Drones Vão Drones Drones Vão 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 Calma Eu vou morrer Droga Não dá pra ficar Pressionando Desse cara Aqui Droga Cara Ele fez Forja Não sei pra que Forja Amigo Forja Você vai me matar Você vai ganhar Um escudo Ok Tem que upar Os meus ativos Deu nada Tá dando nada De dano Na minha ult Tô batendo Com base Na insistência Malha mistica Muita malha Mística Droga 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 Cara Eu vou fazer Aquele Buff De mana Só pra pegar Mais 10% De edição De intervalo Eu tô com 30% Aqui No momento Acho que 40% Ajudaria Ainda mais Ok 36 segundos Eu tenho Ultimate Vamos ver Vamos ver De sair Desses bichos Aqui Ok Passa um desejo Uma pra subir Morri Nossa Eu errei Shit Ah Droga Cara Eu errei Cara Me perdoe Eu falhei Novamente Se estourasse Aqueles minis Iia dar Um porradão Nele Ok Vamos Roupar Isso Aqui Vamos Vender Isso Daqui Vamos Pegar Isso Daqui Redução De intervalo Fazer Uma Pitagórica Pegar Bastante Roubo De vida Pra gente Ter um Sustainzinho Pra brigar Com ele Ali E ao Mesmo Tempo A gente Tem Mais HP Porque A Pitagórica Ela consegue Me dar Ainda Mais 200 De vida Que Ajuda Os Minions Né Uma build Alternativa Tá Morri Quase Ok Tanta penetração Que ele tá Ignorando A minha defesa Quase Ó Ele vai levar A torre Com certeza Ele leva A torre Né Caramba Que loucura Tá doidão Tio Tu tá Maluco Ó Os Minions De fogo Levando Titã Bateu A bad Nele Bateu Bad Espeiro Bateu Jesus Jesus Pyro Saiu Do range Da As vezes Bateu Né Amigo Tem que Pressionar Isso Daqui Canalha Tô vazado Aqui Espero que ele venha atrás de mim e deixe os minions de fogo batendo lá Seria uma boa Seria uma boa se ele miltasse aqui agora Mas não vai Uma pena Bateu Jesus Pyro Vamos ter que chegar lá de novo Galera Tá difícil É difícil Frendar esse log com esse turn de poder que ele tá batendo aqui Esse maldito Mas a gente vai conseguir Agora 40% de redução de intervalo Não me tira 30% Porque eu vendi a bota Esqueci Mas pelo menos a gente tem a Pitagórica aqui Que vai dar um pouquinho a mais de roubo de vida pra gente Primeira estrela que eu vejo Realize o meu desejo Drones de detecção lançados Faça um desejo Vem me pegar Pega invisível Acabou amiguinho Palmas pro meu x1 incrível Dá like aí 500 likes A gente se vê no próximo x1 Ou próximo veja Ou live stream Baixa o app Um abraço pra todo mundo Vocês querem ver o dano? Vamos ver o dano então Vamos ver Não vai embora Fica aí Se eu tiver dado mais de 30k de dano Vocês vão dar 1k de like Se eu tiver dado mais de 20 Vocês vão dar 500 likes nesse vídeo Vamos lá Primeira partida que eu joguei aqui Nível 6 no passe Tá chegando Yeah Placar 3, 2, 0 31 candidatos Eu quero 1k likes nesse vídeo Como a gente não vai chegar Vamos tentar chegar no máximo de likes possíveis Tá bom? Um abraço pra todo mundo Valeu Fui